Música Falamos que a senhora Eu falei Eu disse Vou repetir o votar Vocês vão votar os dois Eu vou votar E depois encontramos para o sar Vocês tem vez de irmos ao algum lado Até irmos à praça e comprar algum peixe Essa OBS Às vezes a taça faz bairro 12h E é muito bom Câmara, que vai dar prazer Por quê? Por quê? Por quê? E o Reino? Ficou de ficar de baixo E o Reino? Ó o Reino? Não é? Sim E eu tenho o resto de uma latise Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?